Alheios a qualquer drama que os tenha levado até um abrigo, eles brincam e são cuidados. E o que mais se deseja para eles é que o quanto antes tenham o direito de voltar a viver em um lar, com amor e segurança. E mudanças na lei de adoção podem diminuir o tempo de espera. Renata é vice-presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB e destaca a diminuição do tempo de processo de adoção, que agora deve ser de até 120 dias. Quanto mais rápido esse processo acontecer, melhor para a criança, para quem vai receber na sua família essa criança, ganha todos. O prazo de permanência em abrigos também diminuiu. Passou de dois anos para um ano e meio. A mãe que não quiser criar o filho agora pode entregar a criança direto no juizado. E pessoas interessadas em adotar irmãos ou mais de uma criança ganham preferência na fila de espera, assim como adotantes de adolescentes com doenças crônicas ou deficiência. A cultura nossa é no sentido de que a adoção é sempre de bebê, né? Quanto mais novo, melhor, né? O bebê. Nesse caso, a gente está privilegiando as outras crianças que às vezes ficavam à mercê do próprio processo, aguardando entrar no período em que poderia realmente integrar essa família substituta. Uma das mudanças consideradas mais positivas para as crianças é a do prazo de configuração de abandono pela família biológica, que agora é de até 30 dias. E a partir daí, a criança fica apta para a adoção. Antes não havia nenhum prazo estabelecido e algumas crianças chegavam a passar mais de anos em um abrigo, até que a justiça determinasse que ela poderia ser adotada. A Camila conhece bem essa realidade. A gente tem casos de acolhimentos mais prolongados que já chegam a mais de dois anos. Dois anos e três meses, quatro meses, é um tempo muito prolongado, né? O abrigo acolhe hoje 27 crianças, entre bebês de colo e crianças de até 12 anos. Nem todas estão à disposição para serem adotadas. Em alguns casos, ainda há a tentativa de volta à convivência com os pais biológicos. Muitas mães, muitas genitoras e pais, eles têm o desejo, mas eles não se reestruturam para... Não tem condição de se reestruturar para ter essa criança de volta, né? O juiz da infância e da juventude de Goiânia avalia que as mudanças são positivas e vieram para diminuir o tempo de espera das crianças em abrigos. Mas lamenta que o maior empecilho para adoção ainda seja o perfil procurado pelos adotantes. Em Goiânia, existem 331 pessoas interessadas em adotar. E 12 crianças estão na lista de adoção. Mas a conta não fecha. O perfil dos adotantes, a gente chama de perfil idealizado do adotante. É a criança com menos de cinco anos, normalmente o do sexo feminino, a gente vê que tem uma preferência maior, sem irmãos. E o perfil das crianças que estão disponíveis para adoção é exatamente o oposto. Tiago e Irapoema adotaram dois filhos. O mais velho de seis anos chegou ainda bebê. O mais novo tem dois aninhos e entrou agora para a família. Eu até costumo falar para o meu filho que eu conheci o verdadeiro amor quando ele entrou na nossa vida. O coração cabe em muitas pessoas, né? Então, o nosso amor é do tamanho das crianças que virão. Eu não sei se termina por aqui, se vierem mais, o amor cresce mais ainda. Os dois irmãos se dão tão bem que é como se sempre tivessem vivido juntos. A maior prova é de que o amor é o laço mais poderoso que existe. Fiquei tão emocionado. A gente brindou tanto. Eu teria que levar ele sem falar para o juiz. Fiquei tão emocionado.